O Shopping Paladium Center foi eleito o shopping mais querido do Brasil. A votação foi organizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers e foi feita na internet durante todo o mês de setembro. O Paladium já é o maior shopping de Curitiba e em abril do ano que vem vai abrir as portas aqui em Foz do Iguaçu, aliado ao Grupo Catuaí. O novo shopping de Foz vai ter 90 mil metros quadrados de área construída com 233 lojas e estacionamento com 1.620 vagas. O Catuaí Paladium está sendo erguido na Avenida das Cataratas e quando ficar pronto vai gerar 2.500 empregos diretos e 4.000 empregos indiretos. E faltam apenas quatro dias para o Enem 2015 e os alunos dos colégios CAESP e Anglo-Americano já estão preparados para os dois dias de prova. No último sábado os alunos do Colégio Anglo-Americano tiveram um aulão, 30 minutos para apresentações dos principais temas de cada disciplina que será cobrada no próximo sábado. Os alunos esperam o Enem com ansiedade. Os professores do Anglo estão confiantes de terem passado o essencial para que os participantes estejam preparados para a prova. Tem início no Brasil, a chamada era, e agora, romântica ou nacional? Você entende por que era romântica ou então por que era nacional? Porque a partir desse momento aqui o Brasil virou uma nação e a primeira escola literária do Brasil na ação independente foi o romantismo. Romantismo, então, era nacional. Muito bem, o romantismo, portanto, se destaca como a primeira escola literária. Segue comigo, romantismo! E uma dica para a temida redação. Prestar atenção no tema proposto, ser coerente, apresentar boas argumentações, além de ter uma boa conclusão sobre o assunto. O ciclo de palestras da cidadania traz novidades para os alunos que cursam direito no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. Na segunda-feira, os estudantes conheceram os tópicos importantes do novo Código do Processo Civil. O encontro teve a presença do ministro do Supremo Tribunal da Justiça, Ricardo Vilas Boas. Foi na noite de ontem que os alunos do curso de Direito do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas conheceram o novo Código do Processo Civil. Em parceria com a Itaipu, a UDC trouxe grandes nomes do direito para contribuírem no ciclo de palestras da cidadania. Essa é uma parceria há mais de anos já, acho que nós estamos entre Foz e Medianeira já com 10 ou 15 encontros. Trouxemos já diversas figuras, das mais notáveis. Não é diferente hoje, que a gente está com o professor Arturo e com o ministro Cueva, que nos vão brindar aqui com a sua presença hoje à noite. E discutir um tema da mais alta indagação e importância no mundo jurídico, que é o novo Código do Processo Civil. O ministro do Supremo Tribunal da Justiça, Ricardo Vilas Boas, foi o mediador da palestra da noite. Ricardo nos conta algumas mudanças no novo Código do Processo Civil. Vai haver uma mudança profunda da cultura processual do país e a partir de março nós teremos uma lei que muda alguns paradigmas importantes. Por exemplo, a gente vai passar a ter necessariamente uma mediação ou uma conciliação logo no início do processo, antes mesmo da citação. O juiz é obrigado na audiência a convocar um conciliador ou um mediador antes de inaugurar o processo com a citação. Isso tende a mudar muito a ênfase do processo. Em vez de um processo voltado à produção de uma sentença, o processo passa a ser voltado à produção de um consenso, de um resultado que atenda à finalidade para a qual aquele conflito foi levado ao judiciário. O ciclo de palestras da cidadania traz novos parâmetros e tópicos importantes para os alunos de direito da UDC. Apresentar esse instrumental que eles vão ter que trabalhar na vida profissional deles, principalmente os acadêmicos de direito. E a oportunidade de eles terem um primeiro contato com o novo Código de Processo Civil, que é o instrumento do operador de direito, assim como o bisturi é um instrumento do médico no curso da medicina. O UDC Notícias está terminando. Se você quer rever as nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Uma ótima quarta-feira para você. Até a próxima. Aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri